Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Te agradeço, meu Pai, por mais um dia em poder contemplar a Tua face, em poder, meu Deus, contemplar a Tua grandeza e ser, meu Pai, um atalaia, um instrumento do Senhor na vida daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles, meu Pai, que os seus pensamentos são pensamentos de autodestruição. O pensamento de muitas pessoas tem sido como uma bomba relógio, que a cada minuto ela vem se autodestruindo por causa dos pensamentos. Ah, meu Deus, então visita essa pessoa agora e toca, meu Deus, para remover, desliga essa bomba de autorrelógio, meu Deus, que vem destruindo a saúde dessa pessoa, meu Deus, que vem danificando a fé dessa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, no que está doente. Toca nesse, meu Pai, que se encontra enfermo, oprimido, passando por dificuldades, adversidades, meu Pai. Meu Deus, o Senhor disse na Tua Palavra, eu é que sei que pensamento tenho a Vosso respeito. O Senhor sabe, meu Deus, o pensamento que tem para essa pessoa é de vida, é de paz, longevidade, de vitórias e conquistas, mas dentro dela existe, meu Deus, uma resistência de um pensamento destruidor, que coloca ela para baixo, que faz ela se sentir rejeitada. Meu Deus, então levanta essa criatura agora e toca, meu Deus, para remover esses pensamentos do mal. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Consagra. Abençoe esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja liberta, livre de todo esse mal. E o Deus dá paz. E o Deus dá paz. Esteja com ela, trazendo a paz. Jesus disse, a paz vos dou, não o que o mundo dá, mas a paz voladou. É essa paz, meu Deus, que nós precisamos 24 horas da nossa vida. 24 horas do nosso dia. Então dá-nos, Senhor, essa paz. A verdadeira paz em o nome do Senhor Jesus. E eu entrego a vida de cada pessoa que acompanha essa oração nas Tuas mãos. Na certeza que o Deus dá paz, traga paz, traga harmonia, ânimo a essa casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Deus abençoe a vida de todas as pessoas.